Onde eu levaria um turista em Curitiba? A Ostra Bêbada. Kazen, é ótimo. Você já ouviu falar do Ostra Bêbada? O restaurante do Rafa e do Lucas fica bem no centro da cidade e serve diversos prazos da culinária espanhola. Mas a estrela da casa são as ostras. O próprio Rafa vai de carro duas vezes por semana lá pra Guaratu, no litoral, buscar elas fresquinhas e de qualidade. Pra começar, um chope garotinho. E como toda boa casa de tapas, lógico que vem uma de acompanhamento. Essa daí foi uma batatinha em conserva top. Vamos falar de coisa boa, meu amigo. Não precisam nem falar nada. É uma delícia. Tanto in natura quanto gratinada, as ostras são sensacionais. Detalhe, tem um combo de 24 ostras gratinada mais a champa que é ideal pra impressionar a consagrada. E outras opções do cardápio. Um dos melhores povos da cidade. Ó, pontinho perfeito. A sardinha, que é um dos meus favoritos. Fritinha, cara, fica top. E pra fechar, pastelzinho de Belém e rabanada. Sim, cara. Beijinho na boca, tchau, tchau. Traga a gatinha no Ostras Bêbada ou vem fazer um happy hour com a piazada. Te garanto que o centro é sucesso, velho. Obrigado, produção. Você vai amar isso daqui.